O problema é, quando os resultados não aparecem, ninguém é bom, e vocês são expertos nisso. Ninguém lembra que o Grêmio ficou 40 dias aí no hotel, ninguém lembra que o Grêmio está numa situação dessa no Campeonato Brasileiro, sem jogar dentro de casa. Mas isso vocês esquecem, ou fazem de conta que esqueceram, né? Você jogar um Campeonato Brasileiro, jogar uma Copa do Brasil, jogar uma Libertadores longe da arena, qual foi o ano que o Grêmio sofreu no Campeonato Brasileiro comigo? Esse ano aqui, sofrendo em tese, esse ano aqui. Todos os outros anos, o Grêmio brigou no G4. Por quê? Porque nós tínhamos estádio. Mas ninguém quer saber, por causa da enchente, que o Grêmio jogou longe da arena, perdeu uns pontos importantes. Ninguém quer saber que o Grêmio jogou vários jogos sem um atacante, porque nós tínhamos o Diego, que estava machucado, nós tínhamos o Galvão, que ninguém queria que ele jogasse. E nós tivemos que improvisar o Natan, tivemos que improvisar o Goldino, mas isso ninguém quer saber. Aí os resultados não vieram. Mas ninguém vai lembrar disso. Ninguém vai lembrar disso. Eu já falei para vocês, eu sou um cara bem resolvido na minha vida, em todos os sentidos. A hora que eu achar que eu estiver atrapalhando, eu vou ser o primeiro a pedir para ir embora. Pode ficar tranquilo. Eu vou ser o primeiro. O torcedor, ele é paixão. Em todo lugar, ele é assim. Quando tem um resultado, tem um resultado. Quando tem um resultado. E aí vocês ainda no dia a dia, martelando, que vocês sabem tudo de futebol. Martelando, busca aqui, busca ali, as coisas, às vezes falam as coisas certas, às vezes vocês inventam. Muitos de vocês, como vi depois do jogo, que eu não fui para Bragança, ah, o Renato devia estar lá com o grupo, criticaram, criticaram. Aí três dias depois falaram, ah, eu fiquei sabendo que o Renato não podia ir para o estádio. É bonito isso, não é? É, mas o que eu vou fazer, não é? A gente vive numa aldeia, numa aldeia, que as pessoas precisam estudar um pouquinho sobre as regras do futebol também. E precisam ser mais profissionais. E muitos de vocês fazem escola, fazem faculdade, e um ano depois acham que sabem tudo de futebol. Essa que é a realidade. Para vocês, ninguém presta. Para vocês, só presta. Alguns, não são todos. Muitos para vocês presta quando ganha. Quando não ganha, não é bom. Quando tem um treinador que bate de frente com vocês, e eu vou bater sempre de frente com vocês, porque eu não tenho medo de vocês, eu sou um perigo para vocês. Vocês gostam do treinador que chega aqui e fala amém para vocês. Para vocês, quando eu falo, não são todos. Amém, amém. Ah, é velho, vocês estão certos. Ah, não, desculpa. Comigo vocês nunca vão encontrar isso. E eu sou a favor das críticas também. Agora, quando começa a falar demais, quando começa a botar o torcedor contra o treinador e contra o grupo, isso aqui eu já estou bem vacinado quanto a isso. Essa que é a realidade aqui do Rio Grande do Sul. Esse que é o problema. Quando alguém bate de frente com vocês. Eu nunca vou baixar a cabeça para vocês, pode ter certeza. Eu vou sempre respeitar vocês. Mas o que vocês falam de besteira no dia a dia é uma coisa absurda. Mas eu sempre vou matar no peito, porque eu não escuto vocês, não leio, mas as pessoas me falam. Então, você sempre acha que quando ganha, o cara é bom. A maior prova está ali, o próprio Roger. Vocês queriam enterrar o Roger, até um mês atrás. Hoje ele é bom para caramba. E eu sempre achei ele bom, eu trabalhei com ele. Quando nós começamos a ganhar, ah, o Grêmio é bom. É, melhorou. O Grêmio agora... É só perder que ninguém presta. Esse é o problema de vocês. Mas o que a gente vai falar? E eu não estou culpando vocês pela fase do Grêmio, não. Eu estou assumindo também a minha culpa. Mas vamos fazer o seguinte, cada um faz o seu trabalho, vocês falam o trabalho de vocês. Olha, o Grêmio está na citação porque o Grêmio jogou dois, três meses sem o estádio. Jogou um Campeonato Brasileiro, jogou uma Libertadores, jogou uma Copa do Brasil sem o estádio. Vocês lembram isso para o torcedor? Não sei. Não sei se vocês lembram. Então, procura vir disputar as Copas, Copa do Brasil, Libertadores, um Campeonato Brasileiro, longe do seu estádio. Põe outro clube para fazer o que o Grêmio fez. E vamos ver qual seria a situação dele nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Então, o que eu tenho que falar para vocês é isso. E se a torcida achar mesmo que eu tenho que sair, amanhã mesmo eu vou embora. Amanhã mesmo eu vou embora. Não tem problema nenhum comigo. Eu já falei para vocês, eu sou um cara muito bem resolvido. Muito bem resolvido em todos os sentidos. Procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Como eu sempre fiz. Como eu sempre fiz. E os resultados estão aí. Eu não compro números, não compro títulos, não compro faixas, não compro taxas. Meus números estão aí. Esse ano está sendo atípico. Para alguns de vocês que entendem, passo para o nosso torcedor, é isso. Para alguns de vocês que gostam de fazer algo daqui, me querem longe daqui. Que me querem longe daqui. Muitos de vocês, porque são colorados, porque estão sofrendo muito com o Grêmio nos últimos anos. Muito. Então, me querem longe daqui. Essa que é a realidade. E vai chegar um cara aqui para falar amém para vocês. Bom, se esse cara chega aqui e fala amém para vocês, parabéns para vocês. Parabéns. É isso que eu tenho que falar para vocês. Agora, eu, eu vou respeitar sempre vocês. Mas baixar a cabeça para vocês é uma coisa impossível na minha situação e na minha vida. Pode ter certeza.